E aí galera, seja bem-vindo a outra videoaula do canal Drak Tutoriais e nela vamos fazer, ou melhor, responder a um pedido de quem? De Rei, Rei ou KenXD, falou o seguinte, Drak, eu vi um cara fazendo efeito de holograma, mas só que com ele no holograma, tem como fazer? Tem, tem, só que tem um problema, assim, tem dois probleminhas que eu tenho que ressaltar, principalmente. Primeiro, você quer fazer um holograma de você mesmo, você tem que ter uma câmera boa e tem que ter um fundo verde pra poder fazer um chroma key. Pra quem sabe, chroma key é um efeito onde você fica de frente para um plano de fundo verde, onde você vai tirar todo o plano de fundo verde e ficar só você no vídeo. E assim vai. É uma coisinha complicada que eu vou explicar já já. E outro problema é que acho que existem vários tipos de hologramas, tem uns que são refletidos de uma direção e outros de um objeto de baixo pra cima, que no caso tem em Star Wars, no filme Star Wars. Então eu vou fazer esse daqui, de um aparelhozinho no chão, que vai pra cima, que reflete a pessoa. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo de um vídeo que eu vi na internet. Eu não tenho um plano de fundo verde bom, então eu vou utilizar um da internet. Então vamos lá. O que você vai fazer primeiro? Vou clicar bem aqui, Import. Aí no caso você vai importar seus arquivos, no caso, Import Fire. Ou você vai importar o plano de fundo que você quer colocar, que no caso seria tipo um lugar futurístico, se você tiver. Ou no meu caso vai ser uma sala de estar bem chique, bem rica. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto. Peguei aqui o meu primeiro arquivo, que no meu caso seria esse... Cadê? Não dá pra mostrar agora. Depois eu mostro. Vamos lá. Importar aqui o meu arquivo, que será a imagem do plano de fundo. Agora eu vou importar a pessoa que está gravando com o plano de fundo verde, que seria o arquivo que nós vamos transformar em holograma. Então vou aqui, Importar novamente. Eu vou procurar outro aqui. Cadê? 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 Está em Vídeos, YouTube, Chroma Key. Aqui. Pronto. Pronto, importei. Agora vamos exportar, por último, o meu objeto, que será tipo o objeto que vai transformar o holograma. Que no caso, pra mim, eu não encontrei um objeto legal, então eu peguei uma mina explosiva. Exatamente. Dei um desenho de uma mina explosiva. Mas não importa. Isso é só um exemplo. Então vamos lá. Deixa eu fazer o que primeiro? Composition, como sempre. New Composition. No caso aqui, meu tamanho vai ser Whitescreen, 1280x320. 29 frames. Pronto. Ok. Feito isso, vamos importar os arquivos agora. O que você vai fazer primeiro? Primeiro eu vou importar o plano de fundo. Aqui, ó. Pronto. Está aqui a minha dispensa, que será o local onde eu vou... Deixa eu ver se eu posso diminuir isso aqui. Onde eu vou colocar o holograma. Que será em cima dessa mesa. Aí, no caso, eu vou importar agora o objeto. O objeto, o objeto que é do objeto, que seria isso aqui, ó. Pronto. É uma mina explosiva, mas eu vou simular que é um objeto que vai fazer o holograma. Não importa. Então eu vou fazer. Eu vou achatar bem ela. Achatar bem, bem, bem. E diminuir bastante o tamanhozinho. Vou colocar esse tamanho aqui, mais ou menos. E vou colocar bem aqui. E... É, bem aqui no... Bem aqui em cima da mesa. Feito isso, agora eu vou importar nosso arquivo do cara, que vai ser o holograma. Que, no caso, é um carinha do Foco Filmes. Abraço para o canal Foco Filmes, que é um ótimo canal que ensina a fazer efeitos de estúdio. Então, vamos lá. Importar o arquivo errado. Espera aí. É esse aqui. Pronto. Foco Filmes. Então, no caso... Tem aqui o vídeo. Que, no caso, tem uma parte dele que ele fala apenas com o plano de fundo verde. Que, no caso, eu vou puxar essa parte. Que vai demorar um pouquinho. Então, eu não sou nem besta. Eu vou pular essa parte. Pronto. Está aqui a parte onde ele só vai falar com o plano de fundo verde. Que, no caso, é um ótimo efeito para fazer o Chroma Key. Que está bem delimitado. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que retirar esse plano de fundo verde. Então, o que eu farei? Primeiro, eu vou colocar Effect Key. Pronto. Existem vários tipos de Chroma Key que a opção se utiliza. Então, eu fiz uma vez aqui nesse teste. Eu fui tentar fazer esse holograma. E eu tive que usar dois. Primeiro, eu usei o... Cadê, cadê? ColorRange. ColorRange, que é um dos mais utilizados e mais aconselhável. No caso, eu vou pegar aqui. Cadê, cadê? Essa cor aqui. É ColorRange mesmo? Eu estou me confundindo. É ColorRange. Aumentar o Fuzzness. Pronto. Ampliar um pouquinho. Vamos ver aqui. Modificar umas besteirinhas. Ah, tutorial sobre Chroma Key. Eu já fiz, viu? Se não me engano, eu já postei esse tutorial. Então, vocês vão lhe dar uma olhada lá para vocês verem se eu postei. Que no caso, eu acho que eu postei. Eu tenho quase certeza. Então, deixa eu ver aqui. Hum, hum, hum. Pronto. Eu fiz o ColorRange. Porém, aqui, tipo, nas bordas do corpo dele, por meu vídeo que eu baixei não ser tão boa a qualidade assim, ele ficou com essas bordas verdes ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em Effect de novo. Quem, por exemplo, eu vou colocar Color Key. O que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui a cor verde, que seria a cor padrão que sumiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essa opçãozinha. Escolher essa cor verde. Cadê, cadê? Pronto. Volta de volta. Aí, eu vou aumentar um pouquinho. Opa. Pronto. Hum, cortar um, eu acho, aqui. Hum, hum, hum. Pronto. Pronto. Tudo está bonzinho, está bonzinho. Então, feito tudo isso, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar, a gente vai esconder essas coisas aqui do Chrome aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um... Opa, fiz uma coisinha errada. Não. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir bastante o tamanho dele para ficar no tamanho da mesa. Então, vou segurar aqui para diminuir. E aí, claro, para poder ficar melhor, vou segurar o botão Shift para poder diminuir proporcionalmente. Ó, Shift. Pronto. Diminuir proporcionalmente. Então, diminuir aqui. É, isso também aqui está bom. Isso também aqui. Coloca em cima da mesa, bem aqui. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, ampliar aqui. Pronto. Feito isso, é... Vamos fazer o quê? Vamos colocar um efeito verde nele. Porque, assim, tem alguns hologramas que são um pouquinho azul, tem uns que são cinza, mas os mais conhecidos são o verde. Então, eu vou pegar essa carona e vou usar o verde. Então, vamos lá. Effect. Coloque Color Correction e coloque CC Toner. Então, CC Toner, o que eu vou fazer agora? Highlights. Coloque branco. Pronto. Já está branco. Mid Tones. Coloque verde. Coloque um verde um pouquinho escuro. Um pouquinho escuro. Tá vendo? Assim. Pronto. Feito isso, Shadow's Coloque Preto. Pronto. Já está com um efeito legal de holograma. Vocês... Ah, ele já terminou o holograma. Não, não terminou. Tá. Tá na metade. O melhor, tá menos que a metade ainda. Pronto. Feito isso aqui, você vai fazer o que agora? Você vai pegar... É... Deixa eu ver aqui. E vamos fazer, tipo, um efeito borrado ao redor dele. Pra poder dar um efeito que está um holograma mesmo. Então, vamos fazer o quê? A gente vai pegar... Duplicar essa camada aqui, ó. No caso aqui, eu vou duplicar. Fazendo o quê? Clicando em cima dela, aqui, ó. Control-C e Control-V. Assim, eu criei outro arquivo por cima do meu holograma. Que você não dá nem pra perceber, é claro. Porque está um por cima do outro. Mas se eu colocar um mais pro lado, ó. Pra saber que tem dois. Então. Menos. Eu vou fazer o quê agora? Eu vou pegar... Deixa eu desapegar isso aqui. Pronto. O de baixo. O de baixo. Que está o de baixo bem aqui, ó. No cantinho aqui, ó. De baixo. Eu vou em Effect. Depois eu vou Blur and Sharpen. E depois eu vou em... Cadê, cadê? Box Blur. Box Blur. Feito isso. Eu vou colocar aqui o Radius um pouquinho alto. Radius eu vou colocar mais ou menos em... Sei lá. 60. 60. E eu vou colocar apenas vertical. Viu? Vertical. Apenas vertical. Pronto. No caso aqui está 60. Mas eu vou colocar 70. Fica melhor. 70. Pronto. Se você der um efeito legal, né. Mas pra mim ele está um pouquinho fraco. O que é o que eu vou fazer? Eu vou... Deixar assim. Clicar em Control-C e Control-V duas vezes. Control-V. Control-V. Pergunta... Ah, mas ficou muito borrado demais. Está como se fosse duplicado, não sei o que. Não, não se preocupe. O que tem a mão... Estamos três iguais, não é? Porém, faça com que um tenha também na horizontal. Então você vai fazer o que? Você vai aqui embaixo. Novamente, onde tem Box Blur. Deixa eu diminuir isso aqui. Pra poder ficar melhor pra gente enxergar. Pronto. Box Blur. Não está vertical? Coloque horizontal. Só horizontal. Pronto. Agora sim. Deu um efeito legalzinho. Então você vai perceber que está um efeito legal aqui. Pronto. Está um efeito legal. O que vamos fazer agora? Vamos colocar um efeito tipo de... Granulado. Vai ficar um efeito de baixa qualidade. Então o que vamos fazer? Então eu vou no de cima, bem aqui, ó. Vou clicar no arquivo de cima, ó. O primeiro. Lembrando que o primeiro não pode estar borrado, viu? Os borrados são os de baixo. Está aqui embaixo. Então o de cima, que é o que está bem... É... Com ótima qualidade. Vamos fazer o que? Colocar em Effect. Colocar Simulation. E coloque... É... É Simulation? É... Não, 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 não. É... Noise and Grain. Coloque... Noise and Grain. Depois Add Grain. Que será adicionar... É... Borrado ou algo assim. Mas nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer com que fique tipo com baixa qualidade. Para perceber que... Aqui tem um quadradinho que está... Deixando com baixa qualidade. Porém, não vamos... Opa. Fiz uma coisa errada aqui. É... Noise and Grain. Deixando Grain. Não vamos deixar só essa parte aqui. Vamos deixar todo o arquivo. Então vamos fazer o que? Vamos colocar Final Output. No caso aqui é o Final Output. Seria para poder ver a visualização final. Aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Só se vocês colocarem na tela cheia aqui no vídeo do YouTube. Mas... Ela está com um efeitozinho borrado. Só que vamos aumentar um pouquinho mais. Então aqui não tem intensidade. Vamos aumentar. Aumentar. Opa. Creio eu que... 3,5 em 3, por aí... Vai dar um efeito ótimo. Que fica tipo... É... Granulado. Aí, no caso, o tamanho... Nós vamos diminuir um pouquinho. Eu vou colocar em 0,5. Mais ou menos. É... E onde tem aqui... A Spectral Radial. Coloque... É... Um pouquinho grande. No caso, eu acho que vou colocar em 4. 4 fica um efeito melhor. O que ele fica mais... É... Horizontalmente maior. Digamos assim. Então fica um efeito muito melhor. Onde tem preto. Fica bem mais delineado. E também onde tem branco. Então vamos fazer o que agora? É... Vamos deixar assim. Assim já tá ótimo. E para poder terminar os efeitos... Ah, não. Terminar não. Vamos para terminar esta camadazinha aqui de vídeo. Do arquivo. Vamos fazer o que? Vamos em Effect. Depois vamos em Simulation. E coloque... Cadê? CC Rain. Então vamos simular um efeito de chuva. Vai perguntar... Ah, chuva? Mas por quê? Porque vai dar um efeito tipo assim. Que vai ficar uns... Pingos verdes ao redor da pessoa. E também por dentro da pessoa. Vai dar um efeito de reflexão que já vem de baixo. Então vai fazer o que? Onde tem Angle. Angulo. Coloque em 0. Para poder... A chuva. Ou seria no caso os riscos. Virem de cima. Completamente de cima. E no caso. Coloque velocidade. 1 mesmo. Quantidade. Aumente um pouco. Coloque em 700 por aí. 700 no meu caso. E deixa eu ver aqui. A opacidade. Aumente um pouquinho. Bem pouquinho. Só em 25 por aí. 20. Coloque 25. O Size. Drop Size. Seria o tamanho. Coloque em 1. Mais ou menos. Por aí. Ou não. Coloque em 2. Destino 2. Vai perguntar. Mas por que está ao lado. Ainda formando um quadradinho aqui. Retângulo. O que você vai fazer? Você vai pegar. Colocar aqui em cima. E arrastar esse efeito lá. Para o começo de tudo. O começo. Aí já deu um efeito ótimo. Porque ficou uma coisa verde por cima da pessoa. Aí às vezes. Pode ser que apareça um risquinho por fora. Mas é isso que a gente queria fazer. No meu caso não apareceu. Porque está muito fraco a quantidade. Então vou fazer o que? Eu vou aumentar um pouco a opacidade. Isso. Vou colocar em. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar em 40. 40. Pronto. E também eu vou colocar um efeito de quantidade um pouquinho maior. Quantidade um pouquinho maior. Pronto. Então vai dar um efeito bem legal no seu. Efeito holograma. E agora. Para a gente terminar. Vamos fazer com que. Esteja saindo tipo um efeito de luz verde por baixo da mina aqui. Que seria o nosso objeto que vai fazer a reflexão do holograma. Só que antes de fazer isso. Só para poder ficar legalzinho. Pode perceber que está muito. Sem transparência. No caso aqui. Então vamos fazer o que? Onde tem um arquivo do personagem principal. Que seria o holograma já feito. Que a gente acabou de mexer nele. Clique bem aqui para poder aparecer as opções. Clique em. Transforme a setinha. E onde tem a opacidade. Coloque a opacidade em 50. Para dar um efeito transparente. Aqui no caso os hologramas são transparentes. Então. Vamos colocar um efeito transparente nele. Colocando 50. Pronto. Está ótimo. Agora eu feito isso. Vamos fazer o que agora? A gente vai pegar. Vamos. Criar um novo sólido. Clica no botão direito bem aqui embaixo. Em algum canto que tenha espaço. Deixa eu ver se tem um espaço por aqui. Aqui. New. Solid. No caso. Faça um sólido verde. No caso. Bem verde. Então. Ok. Feito isso. Vou diminuir aqui o zoom. Faça um triângulo cabeça para baixo. Bem pequenininho. Triângulo pequeno. Bem assim. Vou até ampliar um pouquinho aqui. Para vocês verem. Pronto. Aqui está a tela. No caso. Faça mais ou menos assim. Só um pouquinho torno. Mas é só ajeitar. Opa. Eu apaguei. Vamos lá. É só ajeitar. Mexendo aqui. Ó. Pronto. Deixa ele bem reto. Aí no caso. Vamos fazer o que agora? A gente vai diminuir o tamanho. Só clicar fora. Que ele vai tipo selecionar. E deselecionar. No caso aqui ó. É só diminuir o tamanho. Aqui ó. Do triângulo. Deixar com que ele encoste um pouco abaixo. Deixa eu aumentar. Ampliar um pouquinho aqui. Um pouco abaixo do holograma. Então vou diminuir aqui um pouquinho. Ó. Aqui. Pronto. Colocar bem embaixo. Encostando no holograma. E bem aqui. No objeto. Então. Pode subir mais ou menos assim. Ó. Bem. Assim. Lembrando que ele está bem largo. Para simular com que. Hage uma limitação. No caso aqui. Por exemplo. Seu braço. Não conseguir mostrar no holograma. É só para poder simular. Que no holograma também. Não. Não dá para poder fazer isso. Então. É um efeito meio complicado. Mas dá para entender. Vamos lá. Sim. E agora. O que eu vou fazer com isso aqui? Simples. Você vai em Effect. Você vai colocar. É. Blur. Em Cherpen. Colocar Box Blur. Feito isso. Coloque Blur Radio. Bem forte. Mano. Assim. E coloque ele apenas vertical. Vertical. E coloque ele bem forte. Para dar um efeito que. Ele tipo. Reflita bem. Que no caso. Acho que. Ah. Ah. 50. 51. 55. Por aí. Tá bom. Só que no meu caso. Como está dando um efeito muito. Forte. Eu vou diminuir a opacidade. Então é só vir aqui no. O sólido. Colocar em Transform. E dominar a opacidade para 60. Por aí. Pronto. Então galera. Feito. Está feito o nosso holograma. Se você ver aqui. Está com efeito bem legal. Só não posso mostrar para vocês agora. Porque. Meu computador não dá para poder capturar. E mostrar ao mesmo tempo. Mas. Creio eu. Creio eu. Que eu mostrei no começo do vídeo. Como foi que ficou. Que foi o que eu fiz antes desse daqui. Então galera. É isso. Se gostaram do efeito. Se gostaram do efeito do efeito holograma. Clique em gostei. E é claro. Se vocês querem ver mais vídeo aulas do After Effects. E outros programas. Se inscrevam no canal. E também. Duvidas sobre After Effects. Mante nos comentários. Tipo assim. Faça um efeito X. É. Sobre mim. Faça um efeito Y. É. Num lugar tal. E assim por diante. Então. É isso. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.